Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarqueBR. Hoje, videozinho pra vendas de conta. Então, vou fazer três vídeos em sequência de três contas que estão à venda, contas muito boas. Algumas vão ter um preço mais alto, outras um preço mais baixo, outro um preço bem em conta, levando em consideração o desenvolvimento, a patente, o tempo de jogo e tudo mais da conta, tá? Então, essa daqui é a conta com a patente mais alta, não são contas minhas, mas são contas de pessoas que eu confio totalmente, tá? Então, são três contas que você não precisa ter medo de ser feliz, tá? Então, vou estar mostrando aqui, primeiramente, os atributos, né? A gente vê que é uma conta que está com bastante ataque carregado, está bem interessante. Vamos ver a parte do avançado, né? Ó, a penetração está mais de 87, muito, muito boa. Vamos ver aqui mais coisa, ó. Redução de dano crítico, 79, resistência a dano de efeito negativo, 91%. Então, a conta aqui está muito gostosinha, está muito bonitinha de tudo, né? A gente vê a sincronização aqui dos equipamentos da Aegis, né? Está muito boa. Asa de Michel, vamos dar uma olhada como é que está? Já está no último nó, né? Já foi feita, já está bonitona, né? Sem dor de cabeça para isso também. Composições de cartas, eu já tinha olhado, né? São cartas que estão boas, né? Para a gente ter uma base, a gente olha na visão geral aqui. Está puxando 542 de ataque carregado, 306 de ataque pesado, né? A destruição aqui está como? Deixa eu ver aqui, ó. 2266, está boa também, tá? Então, é uma conta que ela está bem interessante, tá? Bem interessante. Tem aqui os equipamentos de trovão e de gelo, né? Aqui é porque ainda não fechou o set R2. Então, tem que ver qual é a melhor opção para a composição. Até quem pegar a conta, né? Dá para ter uma noção melhor disso daí. A conta aqui tem os quatro pet fada, né? Tem aqui o dragão, está aqui na matriz de suporte. A gente já tem uma fogo eterno com o máximo de estrelas possível. Tem um filho do diabo ali com 14 estrelas. Um samurai também com 14 estrelas. Então, também está muito boa nisso, né? Vamos ver aqui a parte dos equipamentos dos pets. Tem uma geada, ativa já. O lealdade aqui faltando só uma pecinha para ficar os três sets completos, né? Aqui na matriz de suporte, está faltando uma asinha aqui. O resto já está tudo bonitinho, né? Já está tudo ok. Elemental, está 230, está pertinho de chegar no nível máximo, que é o 240. Está tudo com equilíbrio, isso é muito bom. Deixa eu ver quanto é que está o ataque. 341, está muito, muito, muito bom. Está o super elemental aqui também, já é o elétrico, né? O que eu acho mais interessante. Spirimon Head já com a ampulheta, já com penetração, para não ter aquela dor de cabeça de ficar pegando. Atributos dos equipamentos. Está bom. Está muito bom. Aqui não dá para pegar tanta coisa. Aqui está muito bom também. E aqui está bom, né? Então, é um joguinho aqui que está muito interessante. Aqui não foi jogado ali nos atributos, porque seria melhor só do que as reduções de dano e não vale a pena trocar porcentagem. Então, até fica a dica para você aí que gosta de colocar para subir RB. Não vale a pena sem subir RB. Você tem que estar fazendo direitinho. Os talentos focados no Rasgador. O Rasgador está no máximo e no Golpe Rápido, né? Que é de ataque carregado. Então, está bem, bem legal. Bem interessante. Runas. Shinobi Gilgamesh, né? Eu acho muito boa. Tem aqui uma Rainha Espectral. E tem uma Shinobi na matriz de suporte, para dar um up aí na Shinobi da matriz, né? Já está... Só essa Shinobi aqui, ela já tem um bocado, né? Mais 5... Ah, está muito boa. Mais 6 aqui dessa Shinobi. Cara, muito boa. E já está com duas Runas Lendárias a mais. Então, aqui o caminho está faltando um pouquinho já para chegar no dano crítico mais 3%. Então, está muito bom isso daqui também, tá? É uma conta que realmente está exemplar, né? Lógico que os Refinos de Runa vai ter alguma coisinha aqui para melhorar, né? Apesar que está boa, né? Está boa. Não está perfeita, mas estão boas as Runas. Eu já tinha dado uma olhada antes de divulgar. Aqui dá para pegar um pouquinho mais de resistência de dano de efeito negativo. De dano de efeito negativo. Aqui também, ou ataque físico ou dano de efeito negativo. Dá para pegar um pouquinho mais. Mas são aquelas coisas que eu sempre falo. Sempre vai ter detalhes para você ajeitar na tua conta, né? Então, assim. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Já vi tudo, né? Então, é uma conta que está bem. Os vídeos vão ser curtos. Mas eu vou mostrar tudo que é mais importante para vocês. E é uma conta que está linda, tá? É uma conta com alto investimento. Deixa eu ver aqui quanto foi gasto de diamante nessa conta. Está beirando quase os 500 mil diamantes aqui, tá? Uma conta bem assertiva. 500 mil diamantes, vocês sabem que é bastante investimento, né? Para conseguir chegar até aqui. E é uma conta que teve bastante tempo de investimento também. Então, galera, essa é a primeira conta. Eu vou estar deixando em todos os vídeos, na descrição, o grupo do WhatsApp. Eu sou a DM do grupo. Você vai me chamar no privado. Que eu vou estar mandando o contato da pessoa que você pode estar tratando. Ou eu posso fazer o intermédio também das compras e vendas. Se você já conhece a pessoa que é a dona da conta, já pode falar com ela diretamente. Não tem problema. Todas são pessoas de confiança, né? Eu geralmente peço um trocadinho pelo intermédio. Mas são pessoas que realmente eu gosto. Quero ajudar nessa parte da venda. São pessoas que estão trocando de conta, né? Estão fazendo aí umas trocas. Então, se você quiser, me chama lá. Eu sou a DM do grupo. Que eu vou estar explicando o valor e tudo mais das contas. Beleza? Então, é isso, galera. Deixa o likezão aí. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.